Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como fazer pipocas. Os ingredientes são milho para pipocas e óleo vegetal. Vamos por o dia 3. Agora vamos medir o milho para pipocas, uma tachinha pequenina. Para ver se o óleo estiver quente, vamos pôr a mão mais ou menos desta altura. E se estiver desta altura, quer dizer que já está bom. Então vamos acrescentar o milho para pipocas. Vamos a chá. Depois, com muito cuidado, agarramos na tampa e pôrmos. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Esperamos até que todo o milho exploda. E faça sem pipocas. Nós também devemos agitar com muito cuidadinho para o óleo chegar em todo o milho. Isto é a magia das pipocas. Viram que eu dei um pouquinho de milho? Deitei um pouquinho de milho e agora já está cheio de pipocas. Quando parem de explodir, quer dizer que já está bom. Então, desliguem o fogo. Vamos esperar um bocadinho, porque eles ainda podem explodir, porque está muito quente. E esperar que arrefeça para seguir a... Tirarmos a tampa para servir... Para servir a seguir comermos. Vamos tirar a tampa com muito cuidadinho. Pipocas! Pipocas muito boas! Pipocas! Pipocas! Pipocas!